Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Eu tenho informações muito importantes vindo oficialmente da Blizzard. A Blizzard confirmou algumas mudanças aqui em um herói do Overwatch. Então eu vou contar aqui pra vocês o que que tá rolando. O herói específico que a gente vai falar hoje é sobre a Sombra. Então vamos lá. No fórum oficial do Overwatch, o fórum oficial americano, o Jeff Goodman fez uma postagem falando o seguinte. Algumas mudanças que estão sendo trabalhadas acabaram que foram vazadas acidentalmente num patch note recentemente, que foi o patch note agora do novo evento. Ele comenta que isso não foi intencional e que eles estão trabalhando pra poder remover isso. Ele comenta que eles estão planejando colocar uma nova atualização no PTR muito em breve, que vão ter essas mudanças. Aí ele comenta, né? Aqui estão as mudanças completas até agora para a Sombra, que estamos procurando testar em breve no PTR. A primeira mudança bem significativa é que agora a Sombra não ganha mais Ultimate quando alguém pega o Health Pack que está hackeado. Uma grande estratégia usada com a Sombra é você fazer o hack, né? Hackear um Health Pack, um pacote de cura. O seu time fica trabalhando em cima daquele pack. Ou seja, quanto mais o seu time pegar aquela cura, mais você vai ganhar o Ultimate porque você hackeou aquela cura. Então isso vai acabar, a Sombra não ganha mais Ultimate quando alguém pegar um pacote de cura. Isso é um grande nerf, um grande nerf mesmo, porque muito da Sombra que era utilizada era por esse motivo, né? A Sombra é um herói ofensivo, é um herói de ataque, mas ele não estava sendo usado pra isso, ele estava sendo usado como um suporte. Então tirando essa Ultimate com o pacote de cura, vai nerfar bastante a Sombra. Outra mudança agora é que o Spread, que é o tiro quando ele se espalha, ele vai ser diminuído em 10% na sua arma. Então agora os tiros da Sombra vão espalhar 10% menos. Isso é uma mudança boa, mas também não é tão significativa assim. Até porque a Sombra não ataca tão de longe, né? Você ataca mais de perto com ela. Agora vem uma mudança muito legal, que eu achei bem interessante, é que a velocidade do hack aumentou de 0.5 para 0.65 segundos. Ou seja, antes ela demorava menos de 1 segundo, 0.8, agora ela vai chegar em 0.65 segundos pra hackear. É uma diferença pequena, parece, lendo, né? Parece uma mudança bem pequena. Mas se você for ver, é quase meio segundo pra hackear. Você piscou, você já tá hackeado. Outra mudança é que o hack dela agora vai desabilitar mais habilidades. Basicamente, qualquer habilidade que requer uma tecla pressionada também será desabilitada. E ele comenta uma lista aqui de habilidades. Como por exemplo, o Genji quando for dar Double Jump, se ele estiver hackeado ele não consegue dar o pulo duplo e também não consegue subir na parede. A Pharah também não vai conseguir usar os seus jetpacks. O Hanzo também não vai conseguir subir as paredes. A Mercy, por exemplo, não vai conseguir planar no ar, né? Como ela faz. Por exemplo, ela tá voando, ela consegue segurar um botão e planar. Hackeada, ela vai cair direto pro chão. Ele termina comentando que a ideia é tirar o poder da Ultimate da Sombra, né? Que ela fazia muito pegando os healthpacks. O time trabalhava em cima do healthpack. E eles querem dar mais poder e utilidade no resto das suas habilidades. Então eles estão modificando tudo. É uma grande mudança na Sombra. Tem que esperar sair no PTR pra gente testar melhor, pra ter alguma opinião mais formada. Mas o que você achou? Você gostou das mudanças da Sombra? Você acha que vai fazer diferença? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!